Há 125 anos nascia no Recife o poeta Manuel Bandeira. O aniversário dele está sendo marcado por homenagens. Ontem o público pôde conferir um recital de poesias em duas movimentadas ruas da capital. Vamos ler na reportagem. O canto de Santanoeiro, Tarnasiano Aguado diz, meu cançaneiro é bem barcelado. Quem passou pela rua da Imperatriz não sabia o que estava acontecendo, mas depois acabou entendendo e gostando da ideia. Interessante. E todo mundo gostou. Achei que uma frase é muito bonita a brincadeira. A manifestação artística faz parte das comemorações dos 125 anos do poeta pernambucano Manuel Bandeira. Nascido em 19 de abril de 1886. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho era precoce. Começou a escrever os primeiros versos aos 10 anos de idade. Depois disso não parou mais. Morreu em 1968, aos 82 anos, vítima de hemorragia. E a história de Manuel Bandeira está presente no dia a dia do povo pernambucano. Como aqui na Rua da Aurora, onde tem uma estátua do poeta. Se defender dos autores e poetas pernambucanos, Manuel Bandeira sempre será lembrado. A programação vai até o final do mês, na verdade até o dia 1º de maio, quando acontece um recital, um recital não, uma apresentação literária no Parque 13 de maio. Uma coisa interessante vai ser a de bicicleta com bandeira, que vai levar poemas reclamáveis de Manuel Bandeira por vários poetas contemporâneos a vários bairros da região metropolitana. Alunos de uma escola pública do Recife puderam conferir um pouco da história do poeta. Dono do meu ser, do meu amor, chama e depois fumaça. Tanto ela queira e por desgraça, que manda o melhor, o melhor ao bem. O fumo vem e a chama passa. Tanto ela queira e por desgraça, que manda o melhor, o melhor ao bem.